E tem rodeio na Casa Fortaleza! Esse espinho foi no chão, treme e a casa cai! Mulher casada, mandou no mano e no filho, mandou no pai! Atenção, mulher abonita, não segue esse espinho porque eles não sabem onde vai! Opa, não quero saber agora preço! Toma um filho no couro, vamos lá! O couro, o que já passou pra você, 249 metros quadrados. E tapetear, exclusividade do Miró, Casa Fortaleza, só tem aqui, você não vai achar em nenhum outro lugar, sabe quanto? 256 por 149 metros quadrados. Nossa mãe, que preço bom e eu quero saber o endereço daqui! Pra você vir comprar na Casa Fortaleza, João, Cachoeira 76030491511, bem que você vai adorar! E um beijo pra mulherada, Casa Fortaleza!